Isso não vai fazê-lo parar. Veja, Parker. Estamos instalados para uma viagem em círculos. Da próxima vez, acho que vou de avião. Na plataforma de lançamento da base militar. Finalmente consegui. Agora começa a pior parte. Enquanto nos aproximamos da contagem regressiva, gostaria de dizer que é uma honra termos a primeira nave espacial do estado de Nova York, batizada com o nome do bravo comandante da NASA, o Coronel John Jameson. Muito ótimo. Um minuto e contando. Marca. Na mosca, a sonda John Jameson. Perfeito desde que isso tudo começou no espaço. Não foi esperto. Sem lugar para correr e sem lugar para se esconder. Vamos, vamos. Lancem esta coisa. Peguei-se. Não. Eu peguei você. Espero que este lançamento não frite minhas moléculas. Mas se eu tiver que ir, ao menos eu vou levá-lo comigo. Liguem. Liguem os motores. Vamos lá. Agora diga adeus. Igreja o principal. Obrigada. O barulho. O que você fez? Você nos trapaceou. Funcionou. O estrondo do foguete forçou a quebra da simbiose de Brock. Decolamos. O que? Segurança. Controle da nave. Tem metrusos no elevador. Não dá. Vamos varrer toda a área. Consegui. Venci o mais implacável e mais forte oponente que já tive. Consegui para Cause respectfully. Os motores. États- сбoradas. Sempre há um Mexico e Emars. Eu asстаточно. Meu chão é doença um banco. בא?